Olá, fulhões! Tudo pronto para o carnaval? Já sabe como vai para os bloquinhos? Não? Então eu vou te dar algumas dicas de transporte para você não perder nenhum minuto de festa. Dica número 1. Evite usar o carro. Muitas ruas terão acesso limitado ou bloqueado durante a passagem dos blocos e a gente não quer passar o carnaval dentro do carro, né? Dica número 2. Planeje sua rota. Devido aos inúmeros bloquinhos espalhados pela cidade, o trajeto de algumas linhas de ônibus irão sofrer alterações. Mas calma, a SP Trans criou uma página exclusiva para você consultar o itinerário da sua linha. É só acessar sptrans.com.br barra carnaval. Dica número 3. Vai usar o metrô? Já deixa comprada a passagem de volta. Assim você evita imprevistos e filas na bilheteria. Dica número 4. Se beber, não dirija. Use o transporte público ou os aplicativos. Não estrague a sua festa nem a dos outros. Ó, então anota essas dicas para não perder o horário do bloquinho esse ano. Tchau, tchau.